Faço a coordenação dos trabalhos à mediadora Miriam Leitão. Muito obrigada. Vamos começar então agora a discutir a apaixonante questão da educação. O Brasil tem tido avanços nos últimos tempos. Eu acho que o mais importante avanço não é numérico. É que nós todos começamos a ficar, ainda que tarde, preocupados com a educação. Alguns dessa mesa estão preocupados há muito mais tempo, mas o país como um todo acordou, eu acho, há uma década. Para terem uma ideia, no começo dos anos 90, quase 20% das crianças brasileiras estavam fora da escola. E ninguém tinha esse número de cabeça, ninguém se preocupava com essa questão. O número está caminhando agora para 3% de crianças fora da escola. Mas veja bem, nós, no século XXI, ainda não atingimos a universalidade da educação. Nós temos, o número de analfabetos também caiu muito, mas nós temos quase 15 milhões de analfabetos no país. E mais do que isso, claro que a maior parte dos analfabetos se concentram na faixa etária maior, são acima de 50 anos, mas mesmo se pegarmos uma faixa como de 14 a 19 anos, onde todos deveriam já estar alfabetizados, nós temos quase 900, quase um milhão de brasileiros, 900 mil brasileiros analfabetos, ainda nessa faixa etária. O que é assustador que o problema está continuando. Nossos números são horríveis, ainda que quando se olha o avanço, impressiona e anima. Outra questão para ser agregada nessa discussão. Não sei se os palestrantes querem discutir, mas eu acho importante discutirmos esses números da educação brasileira separados por etnia, já que a questão aqui é discutir a pobreza e a desigualdade no Brasil, como enfrentar esses problemas. Pegarmos, por exemplo, o dado do analfabetismo funcional, que é o analfabeto, é aquela pessoa que tem menos de 4 anos de estudo, portanto está despreparado para enfrentar um mundo cada vez mais tecnológico. Nós temos, entre os brancos, 20% de analfabetos funcionais. Entre negros e mulatos, 40% de analfabetos funcionais. Portanto, essa é a questão angustiante, importante, premente do Brasil. Como enfrentar os problemas da educação? Isso definirá se teremos futuro ou não teremos futuro. Vamos agora ouvir o senhor Olavo de Carvalho. Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica de sua obra é a defesa da interioridade humana quanto à tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorada na ideologia científica. Entre suas obras destaca-se o imbecil coletivo, a autoridade culturais brasileira. Me gostaria de acrescentar também que o senhor Olavo de Carvalho tem ocupado toda a sessão de cartas ao leitor do jornal O Globo. Porque quando ele escreve os artigos, aí os leitores reagem furiosamente às suas ideias. Ele é um polemista e o polemista tem esse papel importante de fazer fluir as ideias e levantar questões que, às vezes, outras pessoas não têm coragem de levantar. Concordando-se ou não com o senhor Olavo de Carvalho, ele faz esse papel. Aqui tem uma questão que já tem uma pergunta para ele. E é uma questão que ele, quando escreveu, recebeu muitas cartas curiosas. É um tema que eu não sei se ele quer tocar, mas como ele gosta do confronto, imagino que estando no Rio Grande do Sul, ele não fugiria desse tema. É o que é ensinado nas escolas? Ele tem discutido esse assunto. O que é ensinado nas escolas? É o conteúdo, né? Então, aqui está a pergunta. Num tema que está de educação, gostaria de saber o que a sociedade civil pode fazer e quais as consequências da doutrinação ideológica promovida pelo governo estadual. Muito obrigado. Quem não tem recursos, o que fazer? Eu não sei... Mas ele nem falou ainda, gente. Calma. Mas eu não sei se ele quer incluir essa questão, mas já que está colocada aqui por um dos participantes, com os aplausos do plenário, com a palavra. Muito obrigado por essa gentilha apresentação. Mas eu queria pedir desculpas porque eu estou com uma daquelas dívidas telebólogas que só um país consegue fazer. E se eu tiver que interromper a minha exposição apenas umas 45 vezes, com a sua nariz, você, por favor, me levem a mão. Eu vou descontar no tempo. Obrigado. Em segundo lugar, eu queria fazer aqui dois reparos, logo, à apresentação inicial da própria família eleitor, com relação ao governo analfabeto funcional. A definição do analfabeto funcional deve ser, certamente, ampliada. Não é a questão do ponto que as pessoas estudaram, mas o analfabeto funcional é aquele que lê, mas não entende o que lê. Eu digo que, nesse sentido, existe um número imenso de analfabetos funcionais, nas cápsulas universitárias, no Congresso Nacional e no Ministério da Educação. Por relação à distribuição racial, vocês sabem que há uma verdadeira campanha internacional para provar que o Brasil é um país muito racista. Um dos argumentos que se usa é exatamente esse, de que há mais analfabetos entre os negros do que entre os brancos. Bem, gostando de você fazer uma conta, a abolição da escravatura foi 12 anos antes de terminar o século passado. O processo de industrialização brasileira, como estava lembrando agora mesmo o governador Brunzola, começa na década de 30, com a lei adeaneira de Getúlio Vaga. Portanto, houve um período de 40 e tantos anos, quando a população negra se reproduziu sem que houvesse empregos. Isso quer dizer, não foram excluídos dos empregos porque nós éramos racistas, mas porque não havia empregos, raios. Se alguém puder provar o contrário, que prove. Agora, se não podendo provar, insistindo na tese que o Brasil é racista, eu digo, você é um mentiroso. Por exemplo, vem aqui esse senhor Gui Sormann ontem dizendo que só acreditará que o Brasil não é um país racista quando nós mandamos à França um embaixador negro. E eu só acreditaria, meu senhor Gui Sormann, a hora que a França nos mandar um embaixador árabe. A minha expressão vai se constituir apenas em nota de rodapé ao que falaram os meus antecessores. Um problema importante que já é muito esquecido nas discussões sobre educação, é se a educação é um fim ou um meio. Ou a educação é um valor que se incorpora à personalidade humana e ela é um bem em si, independente dela não trazendo um proveito econômico ou social posterior, ou então ela é um meio. Se ela é um meio, ela adiciona um meio para quê? Então, um meio para o melhoramento econômico do presidente, por se ele levantar, subir um pouquinho socialmente. E quando ele subir um pouquinho socialmente, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganhou? Ele vai definir educação? Então, entramos em uma espécie de circo vicioso. Quando essa ligação entre a economia e a educação é mal colocada, vocês simplesmente respondam. As pessoas mais ricas que vocês conhecem são as mais cultas? Todo mundo vai responder que não. Portanto, a relação da economia e educação não é tão óbvia quanto geralmente se pressupõe. E a educação é uma coisa que deve ser defendida, independentemente de ela servir de instrumento para o que quer que seja. Então, se você perguntar educação para quê? Para mim, é uma pergunta tão absurda quanto você perguntar saúde para quê? Beleza para quê? Então, moral para quê? Então, a educação é uma das finalidades da existência. Nós nunca podemos esquecer isto aqui. Agora, se nós vamos avaliar sempre a nossa educação em função dos resultados econômicos que ela oferece, nós já estamos invertendo toda a escala de prioridades. Estamos reduzindo a educação como se fosse, vamos dizer, a destravota do animal para a consecução de alguma tarefa específica. Em terceiro lugar, a novidade que eu considero, por exemplo, uma grande honra do governador, o meu nome de Vala, tem a honra todas as escolas. Isto é uma coisa que deixou uma marca na nossa história e acho que os garotos serão sempre gratos para isso. Mas uma coisa é abrir as escolas e esta função o Estado realmente tem. O Estado é sempre pioneiro. Foi o Estado que foi pioneiro nas grandes navegações, o Estado que foi pioneiro na conquista de território, etc. Mas o Estado desbravador é uma coisa, o Estado controlador é outra coisa. Completamente diferente. Ou seja, se às vezes a iniciativa privada não tem recursos para ela abrir as escolas ou para ela iniciar qualquer nova atividade, é a obrigação do Estado ajudar, como fez o presidente Jatulo Vargas com essa Lei Abenéia de 1933, que deu o ponto a partir da nossa indigeneração. Outra coisa é o Estado assumir a função de controlador, que é de publicar documentos com esses malditos parâmetros curriculares nacionais. Isto para mim é uma obra pornográfica. Eu não posso admitir que nenhum funcionário giro, nenhum blocato devia baixar parâmetros curriculares. Porque a educação, obviamente, depende da motivação individual. É impossível ensinar ao garoto ou ao adulto o que ele não queira aprender. E qualquer educador, e eu sou educador, sou professor há 30 anos, eu sei que o sucesso nesta coisa depende de você saber o que o sujeito quer aprender. Esta é a primeira coisa. Eu garanto que se na minha educação eu houvesse seguido os parâmetros curriculares do meu ponto, eu jamais teria chegado a aprender nada. Eu aprendi alguma coisa porque eu me recusei a aprender o que não me interessava. e me dediquei profundamente ao que me interessava, fazendo, portanto, o meu próprio programa de aprendizado. E eu acho que isso deve, que não apenas os grupos, os estados, as regiões devem ter liberdade, mas o indivíduo, a pessoa do aluno deve ter esta liberdade. Então, a simples resistência de parâmetros curriculares, para mim, é um tapa na cara. Sobretudo, vindo do estado, que é a entidade corrupta e corruptora pela natureza. Todo mundo sabe que quando nós tínhamos a União Soviética, você não conseguia o mercado de teatro sem escorregar a propina para alguém. Na China, de hoje, você não conta a caixa de força, você não dá dinheiro para o general. Então, onde o estado se amplia, ele amplia também a corrupção. Ora, por exemplo, no caso das escolas públicas americanas, no que que deu a ampliação da escola pública? Eu sabia, agora mesmo eu estava em Nova York, no começo do ano, e a prefeitura de Nova York estava privatizando as escolas públicas, municipais, por quê? Porque ela não as aguentava mais. As escolas tinham virado círculos, círculos romanos, onde os professores faziam papel de cristãos e os alunos faziam papel de leões. Ou seja, eram professoras, nas escolas municipais, eram recordistas, o papel de vítimas e estupros. Então, eis aí a capacidade, a total incapacidade do estado para gerenciar uma coisa dessa. Não existe ninguém, não existe cabeça humana capaz de inventar uma fórmula curricular que possa servir para o país inteiro, do tamanho do Brasil. A ideia mesmo é tão intrinsecamente absurda e cômica, e se torna ainda mais cômica, quando nós vemos que a principal preocupação do pessoal que elaborou esse documento é simplesmente seguir o mais rapidamente possível, o mais fielmente possível, as modas. Por exemplo, a educação étnica, este lixo todo que nós estamos importando. Nós, um país que teve 46% de mestícios, inclusive os meus filhos, dos quais é o último orgulho, um país de 46% de mestícios, não tem que levar lições sobre educação racial, nem nos Estados Unidos, nem da França, e nem de país algum. Nós é que temos a fórmula. Claro, nós não somos perfeitos. Porém, a nossa fórmula de resolução da questão racial é a iniciativa privada. Nós não fizemos lei nenhuma, o Estado não interferiu, e, no entanto, você nunca teve conflitos de rua entre grupos raciais diferentes. Você nunca teve aqui uma escola de pensamento racista. Você nunca teve um partido racista. Porque nem os integralistas aqui eram racistas. Nem os nossos fascistas não eram racistas. Então, cadê o racismo brasileiro que não tem grupos de combate, não tem guetos, não tem bibliografia racista, não tem publicação racista, não tem rolê-se racista, não tem passeatas racistas, e assim por diante. No entanto, esta gente veio nos querer ensinar essas coisas. Hoje, o Ministério da Educação, serviu muito, copia essas formas dadas pelo neoliberalismo. Atenção. Hoje em dia, nós estamos muito acostumados à ideia, implantada pelo pessoal protista e do Fórum Social Mundial, que associa liberalismo e globalismo. E isto é uma farsa. A tal da nova ordem mundial é essencialmente socialista, planejamento estatal, é Estado Mundial, não se deixem enganar por essas coisas. Se nós somos liberais, nós também temos que ser, até certo ponto, nacionalistas. Porque não adianta você combater o Estado Nacional e entregar tudo para o Estado Global. Infinitamente mais poderoso. E hoje nós temos já a interferência quase direta deste poder global em questões internas. planas brasileiras. Uma interferência, por exemplo, é a introdução da tal da affirmative action. Por meio, por exemplo, do Bank Nostoli, Fundação Ford, etc, etc, etc. Ou seja, são povos, são países racistas, com uma tradição racista de séculos, que vêm ensinar a nós, ao povo miscigenado, o que deve ser a democracia racial. Nós não alcançamos ainda a democracia racial, porém, ninguém no mundo está mais próximo dela do que nós. E acho que a educação deve tomar como uma de suas bases a constatação desta realidade. Nós somos realmente uma sociedade muito racial. Porque o muito racialismo americano consiste em ter vários guetos. Aqui se tem o gueto negro, o gueto irlandês, o gueto judeu. E eles só se comunicam ao nível do Estado. Ou seja, através da polícia. Isso não é muito racialismo. Isso é uma ditadura racial. Isso é um verdadeiro racismo, não é certo? Consolidado, racismo estatizado. Nós não podemos aceitar essa lição. Muito menos fazer disso um parâmetro curricular nacional. Muito obrigado. Há uma outra questão que foi dita aqui pelo professor Olavo Carvalho, que eu queria voltar a esse tema, fugindo um pouco até do meu papel de mediadora, que é de mais de conduzido que emitiu sua própria opinião. Mas ele fez uma provocação que eu confesso que não vou fugir. Ele disse que quem diz que o Brasil é racista é mentiroso. Então eu sou mentirosa. Eu acho que o Brasil é racista. E eu acho que tem sido muito cômodo para nós dizer que é porque herança da escravidão tem muito pouco tempo. Eu acho 114 anos tempo suficiente. Os abismos existentes entre brancos e negros são imensos. E em qualquer indicador que se olhe. Mas se a gente se apurar bastante nos indicadores, olhar, por exemplo, a última síntese dos indicadores sociais e pegar negros e mulatos de um lado e brancos de outro e ver assim, a cada ano de educação, quanto se agrega de salário a essa pessoa? Quer dizer, quanto ela tem cada ano educacional a mais? Quanto ele aumenta a sua renda? O dado do IBGE mostra que 1,25 salários são agregados aos salários do branco a cada ano educacional e negros e mulatos 0,56 ou menos da metade. Existem barreiras construídas pela história e existem barreiras que temos mantido porque são feitas, são barreiras artificiais criadas no mercado de trabalho e em todos os lugares e que têm impedido a inclusão dos negros de forma mais decente nesse país. Eu acho que está na hora de começar esse debate de uma forma mais sincera, menos cínica, porque dizer que somos todos mestiços, eu sou, minha vó era negra. Mas eu sei muito bem, seria assim mesmo dizer, que as portas se abrem mais facilmente para mim porque eu tenho a pele branca e também os filhos do professor Olavo de Carvalho. Tem uma questão... Um dos... Professor Olavo, como o senhor foi citado inclusive por mim, eu queria passar agora a palavra para o senhor. Por relação à questão racial, se bem que é um pouco marginal, por um lado existe o fato estatístico, por outro lado existe a explicação causal desse fenômeno. E as duas coisas estão sendo confundidas. Se a discussão é séria, nós temos que ver o fato por um lado e a sua interpretação causal por outra. A diferença da presença de negros e brancos é o fato. Agora, qual é a causa? Existem duas hipóteses. A minha hipótese é de uma diferença residual decrescente contra mim. A hipótese que os globalistas, os agentes do poder global, difundem aqui, é de um racismo intencional. Esta hipótese é absurda porque não há nenhuma ideologia que possa se propagar sem conflitos, filmes, livros, discursos, movimentos organizados. A ideologia não se propaga assim, magicamente. Então, é por isso que eu acho que esta última hipótese é falaciosa. Não há nenhuma prova de atividade ideológica racista. Então, por lá pega-se o fato estatístico, dizendo a diferença de brancos e negros nas escolas, em meus cargos, etc. E já se imbute aí, subrepetitivamente, a interpretação. É racismo. Não há um fenômeno de diferença social. Outra coisa é se isso é devido a uma diferença residual que diminui o conteúdo, como de fato diminui. E a outra hipótese é adquirir um movimento racista. Mas cadê o movimento racista? Me traga um conflito racista. Me traga uma novela racista. Me traga um vinho racista. Mas ainda, note bem que se você pegar toda a literatura americana do século passado, você só tem escritores negros de tipo regional. São escritores que escrevem sobre assuntos negros de forma uma espécie de subcultura separada. Ao passo que toda a nossa grande cultura literária, desde o século passado, é praticamente obra de negros. Isso é para mostrar como o Brasil alcançou o grau de integração racial que desagrada muito a certo tipo de globalistas e a certos apagadistas locais. Ficam-me devendo a prova do elo causal entre ideologia racista e esse resultado estatístico. Se não me deram esse resultado, digo, essa interpretação é fraude. Eu continuo discordando do professor Olavo Carvalho. Mas meu papel é de ser de mediador. Voltarei ao meu papel.